Olá amigos do canal Irmãos na Obra, opinião sincero. Hoje nós vamos dar uma dica muito importante para vocês. O que que acontece? Fica ligado aí na dica, uma dica muito boa e que vai valer a pena. O que que acontece? Bom, antes de tudo, não esquece aí de se inscrever, tá pessoal? Dar o like aí, compartilhar, comentar alguma coisa, mas o que que acontece? Às vezes não tem aquela parede branca, o cartonado, o forro, que a gente pinta e vai pintar de branco, que é uma cor clara e não para de dar aquele manche amarelado e não sai de jeito nenhum. Pois é, é respeito disso que nós vamos falar. O que que nós vamos fazer? Bom, eu vou mostrar para vocês. ali ó, a situação é o seguinte, ó lá ó, ó lá, tá vendo? A gente pintou já várias vezes ali, ali mais adiante tem outro ponto, que não dá para ver, dá para ver um pouquinho? Dá, ali ó, tá, tem outro ponto. O que que acontece? Eu vou explicar para vocês ali, olha ali, esse ali. Eu já dei umas dez mãos de branco ali e não sai. Forrinho todo branco, cartonado, bonito, tudo de parabéns. Só a única coisa que está estragando aquilo ali. Daí eu vou estar falando o que que nós vamos estar fazendo, tá bom? Tá, olha só, o que que nós vamos estar fazendo naquela mancha ali. Nós vamos estar aplicando aqui, ó, ó, tinta, alto brilho branco da coral, a base de solvente. Nós vamos pincelar ali em cima, vou mostrar para vocês, nós vamos pincelar ali em cima, depois deixar secar, com essa aqui, deixar secar e depois nós vamos vim com o branco, é, acrílico fosco, que é a cor de todo fogo. Tá bom? Fica ligado aí que nós vamos estar mostrando. Olha aqui, pessoal, ó, mordendo a tinta aqui, ó. E agora vamos estar pincelando ali, esse pontinho ali, ó, pra vocês verem bem, ó, troquei de ângulo aqui, ó, ali, ó, ó, tá, ó, bem em cima daquele amarelado ali, ficou, ó, tá. Por que que, às vezes, o pessoal não filma as coisas também, sabe por quê? Porque é ruim de estar fazendo e filmar. Isso é verdade. Mas como a gente quer mostrar para vocês a solução do problema, não vamos, não vamos se esquivar no sacrifício. De novo, o outro ponto agora ali, né, ali, dá uma olhadinha aqui, dá uma enxugadinha no pincel, vamos lá. Olha aí, ó, bem em cima do ponto, ó, bem em cima da amarela, hein, Vamos lá, ó, tem uma mancha grande aqui, ó, pra vocês verem que tem uma mancha grande amarelada, ó. Vamos estar passando em toda essa mancha amarelada ali, ó, ó. Viu que está bem amarela? A gente está mostrando isso, passo para vocês, pessoal, porque é coisa que acontece, né, do dia a dia e... Temos que relatar, né, temos que relatar e ajudar as pessoas a resolver essas coisas, e a pessoa não sabe, né, o macetezinho aí, ó, olha aí, tá? Passamos em uma área bem boa ali, ó, toda a volta ali, mais um pouco. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos esperar secar e depois vir com a demão no... Do acrílico fosco branco, que é o normal de todo forro, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, agora nós vamos estar aplicando ali, ó, naquela parte do forro, o fosco ali, né, o acrílico fosco, na parte branca ali que eu falei do forro. Ó, vamos estar aplicando ali agora, daquele jeito que eu falei, ó, em cima da pintura, em cima da pintura, a base de solvente onde estava a mancha ali e que não... A gente retoca e não para, ó, agora é só esperar secar e tudo certo, pessoal, ó, não vai mais ficar aparecendo a mancha. Essa aí é a dica, ó. Bom, essa aí então foi a dica, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, tenham gostado da dica que a gente deu, foi essa aí a dica. Então, passa ali a tinta, a base de solvente, tá lá no teto, lá, ó, que a gente fez, tá fazendo uma pintura aqui, uma geral. E é isso aí, então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, então, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esquece aí de dar o like, né, dar o joinha pra nós aí. E até a próxima. Essa foi mais uma dica extra, então, do canal Irmãos na Obra, Opinião Sincera. Até a próxima, então, pessoal. Falou!